Ok galera, o Pompeu está aí de volta no curso BIMIM, eu tinha dado uma afastada de dois meses, que eu mudei de cidade, mas agora eu estou aí de volta e depois eu falo sobre isso. Ok, hoje nós vamos trabalhar login de usuário usando o Sesson. O Jean pediu para mim fazer uma aula de login com o Sesson e uma aula de login com o GWT. Por que vão ser duas aulas? Porque vocês precisam entender o conceito de login para vocês aplicarem aonde for necessário. Ainda existem sistemas monolíticos que precisam de login normal e esse conceito de usar Sesson é aplicado a qualquer linguagem de programação, assim como o conceito de usar JSON WebTool. Então vamos ver o que a gente vai ter nessa aulinha de hoje. Vamos para a nossa agendinha básica, que eu vou estar explicando para vocês o que a gente vai fazer. Então a gente vai iniciar um projeto com o Express, acho que todo mundo já ouviu aquele Express Generator aí, teve uma aula disso. Por isso a gente vai instalar uns pacotes, não é novidade para ninguém. A gente vai configurar o app.js também, que não é novidade nenhuma. Vamos estar criando um model, é um model bem simples. Vamos criar os controllers, vamos criar os formulários. Eu já fiz isso de antemão para a gente ganhar tempo na aula. E vamos criar dois midiwares. Se vocês não viram as aulas de midiwares, vejam. E se não viram as aulas de controllers, vejam também, para que vocês não fiquem perdidos nessa aula. E qualquer dúvida, galera, agora eu vou estar mais ativo no Slack e também no Telegram. Agora eu tentei de me organizar aqui, está melhor. E a gente vai criar uma rota restrita, que é essa rota, só quem estiver logado no sistema, vai poder acessá-la, que vai ser uma lista de usuários. E no finalzinho a gente vai ter um plus, que é algo de segurança para esse tipo de aplicação. Ok? Ok. Então tá, para começar, eu vou passar todo o slide, tá ok? E depois eu vou cair para dentro do código. Crie um diretório com o nome de login session, exemplo. Crie um diretório e depois você vai usar o express generator, tá? Para quem não sabe, busca lá no npm, express generator, instale globalmente para usar esse aqui. No caso, eu pus a flag "-e", no express generator, para quê? Para que eu possa usar o ejs. Algumas aulas eu pessoal andou usando o jade, eu vou usar a ejs, porque é bom vocês conhecerem um pouco dos dois, tá ok? No final dá um npm install, tranquilo, né? Até que tudo bem, vocês tevem uma aula disso. Beleza. Uma dica boa, tá? Que eu vou dar para vocês. Quando vocês geram um sisteminha lá com o express generator, geralmente ele deixa lá um negócio lá para você digitar debug, que vai ser uma variável de ambiente, passa o nome do projeto, e na frente ele coloca node bin www. para vocês rodarem o projeto. O que a gente vai fazer aqui? Lá dentro do nosso packet json, que foi criado com o express, a gente vai colocar esse, vai colocar um script, uma funçãozinha que chama dev, e vai passar esse comando. No meu caso aqui, eu vou colocar o node moon, eu espero que vocês já estejam usando o node moon para desenvolver, porque se não estiver usando, pelo amor de Deus, começa a usar a partir de agora. Beleza. Vamos continuar. Feito isso aqui, vocês vão rodar npm run dev, tá? A gente vai ver como faz isso mais adiante. Beleza. Vocês vão precisar instalar dois pacotes por enquanto, que vai ser o cliente session, que é um pacote da Mozilla para trabalhar com session. Existe o express session? Pode usar o express session? Cara, eu particularmente prefiro o cliente session. Por que eu prefiro o cliente session? O express session era do express 3, então ele não é otimizado para o 4. Se essa informação estiver incorreta, me corrijam, tá? Falem comigo. Eu estou aberto a esse tipo de coisa, mas eu tenho usado mais o cliente session em dois sistemas que eu tenho em produção e tem dado muito certo. E o bonguzi, que é já velho e conhecido nosso, dispensa comentários. Então, npm install, menos menos save, cliente session e monguzi, tá ok? Beleza, galera. O nosso pact.json, basicamente, ele vai ficar dessa forma. Eu ignorei a parte de cima dele, mas eu comecei ali nos scripts, que vai ter o script de start normal, que já vem, e o script de dev, que é o script que a gente criou. E as dependências nossas são essas. BodyParser, cliente session, cookParser, debug, EJS, express, monguzi, morgan e whatever, né? Todas as que estão aqui, beleza? Quando você criar algum generator do express, essas dependências já vêm junto. Ok. Vamos configurar o nosso app.js. Primeira coisa que a gente vai fazer no nosso app.js é colocar o monguzi e conectar em um banco de dados. No meu caso, vai ser o banco de dados de teste, tá ok? Eu estou acreditando que, você chegou até agora aqui nessa aula, eu acredito que você já tenha visto as aulas de Express, as aulas de monguzi e saiba conectar no banco de dados de uma forma melhor do que essa aqui. Isso aqui é uma forma bem básica para fins didáticos. Ok. O segundo passo, vamos configurar o cliente session. Galera, não tem muito segredo, tá? Eu deixei aqui o link do Node Client Sessions lá do Mozilla, que a gente vai usar, tá? E a gente vai ver no código, eu vou estar explicando como que fica. Basicamente, eu vou dar um nome, porque ele vai trabalhar com cookie. Quem não sabe que session, como session funciona, a session basicamente, ela funciona com cookie, né? Ela entrega um cookie para o browser e ela fica parciando esse cookie para verificar se tem informações de acordo com a regra de negócio, de acordo com as rotas, se aquele usuário que está no cookie pode ir em determinada rota. É o que a gente vai trabalhar aqui hoje. Ela tem, dentro da configuração, ela vai ter um cookname, vai ter um secret, que é uma coisa secreta que eu vou estar falando também, vai ter a duração, vai ter o tempo de atividade, né? E vai ter algumas configurações básicas que precisa para criar ela, ok? Se a gente verificar a documentação dessa biblioteca, ela é muito simples de entender e muito fácil de usar. Eu uso ela há mais de um ano e meio. Ok, a gente vai criar um módulo, acho que todo mundo que sabe criar um módulo do Mongoose, eu não vou me prolongar nisso aqui, só vou mostrar o código. Então, ele vai ter um esquema, deve conter o e-mail e o password, eu só quero isso por enquanto, o password deve ser requerido e deve ser único, e o... desculpa, o e-mail deve ser único e deve ser requerido, e o password deve ser requerido, ok? Não tem nada de mais, a gente vai ver isso no código também. Próxima parte, opa, slide duplicado, próximo. Criando o controller e a rota. A gente vai criar os controllers que a gente vai precisar, que basicamente vai ser um controller para criar usuário, um controller para fazer login, certo? E eu acho que esses dois controllers no início já dá certo, tá? Porque, para começar, a gente vai ter realmente esses controllers, vai ter o controller de login, o controller de criar usuário, e um controller que vai ser o controller da rota restrita, que é um controller que vai listar todos os usuários cadastrados no sistema, tá ok? E só quem tiver logado vai poder acessar esse controller, é a ideia desse mini projeto. Beleza, vamos para o código, galera? Então, vamos lá. Primeiro passo, a gente vai fazer isso que eu disse. Criar o controller de cadastro, criar o controller de login, criar os templates, tá? Os formulários. Criar uma rota que liste todos os usuários. Eu vou usar EJS, eu não vou estar explicando o código EJS, e muito menos como que funcionam esses templates, tá? Eles vão estar disponíveis para você, dentro do GitHub da WebSchool, para vocês pegarem, estudarem e entenderem. Não tem grande segredo, parece muito com o Jade, só que é um pouco mais simples para quem vem do HTML. Beleza? Eu já expliquei o porquê que eu estou fazendo isso. Beleza, então vamos lá. Depois que a gente fez isso, o próximo passo vai ser a gente criar os midwars, que vai ser um midwars especialmente para a Session, tá ok? Que esse midwars vai controlar a sessão, e vai ter um midwars de autenticação, que só verifica se o usuário realmente está logado, se aquele usuário realmente tem uma sessão válida para ele. Tá ok? Coisa bem simples. Continuando aqui a nossa apresentação básica. E um plus que eu disse no final, que é uma proteção contra CRSF, que é o tal do Cross Site Request Forget, né? Que é uma falsificação de solicitações dos sites. Eu não vou estar me aprofundando nisso, só estou dizendo que isso aqui não é uma boa prática. Isso aqui é uma prática que deve ser feita. Não é uma boa prática. Se você não fizer isso aqui, você vai ter sérios problemas com todos os formulários do seu sistema, tá? Existem frameworks que já usam isso aqui nativamente, em várias linguagens de programação. No Node.js em específico, no Express, na versão 3, possuía, mas como foi deflagrado, hoje na versão 4 nós temos que usar uma biblioteca, e que foram o próprio criador do Express que criou uma biblioteca para isso, tá? Na verdade, ele pegou o do 3 e deu uma melhorada e colocou no 4. Tá ok? Na hora que a gente estiver mostrando esse exemplo, eu vou estar explicando como que ele funciona e qual problema ele resolve. Basicamente, vocês lerem esse link aqui do Wikipedia, ele vai estar falando para vocês que... Ele vai estar falando para vocês que essa vulnerabilidade, ela faz com que pessoas usem... Pessoas que não são autenticadas no seu sistema, talvez pode roubar uma sessão, pode se passar por um usuário, lá tem uma série de problemas que eu não vou aprofundar nessa aula, porque não é o caso. Nós temos o canal da WebSchool, tá? Que é sobre segurança. Se vocês tiverem dúvida, pode postar lá nesse canal, tá? Lá no Facebook, aliás, no meu canal, é um grupo no Facebook que tem um punhado de hackers lá e uns caras muito bons mesmo que vão poder responder para vocês e falar de forma melhor. Inclusive, eu posso falar um pouco mais também lá, tá ok? E... Beleza, a apresentação termina aqui, né? Então, vamos para o código, galera? Vamos ver o que a gente tem para fazer hoje? Vamos só dar uma voltadinha aqui nos slides para mim ver qual é a primeira coisa a gente fazer. Se eu não me engano, configurar... Hoje nós vamos brincar do slide para lá. Vamos primeiro, vamos dar uma conferida nesse PackTJs. Ok? Vou abrir meu VI aqui. Pô, estou querendo migrar para o Emacs aí. Se alguém souber de algo aí e quiser me falar, tá? Vamos lá. Pode conversar comigo aí no Facebook. Pode me adicionar no Facebook, galera. Eu não sou chato, não. Eu sou legal. Só demoro a responder às vezes. Então, beleza. Conferindo aqui, eu tenho lá as minhas dependências. Eu tenho aqui o cliente session, tá? E eu tenho aqui o cfsurf, que eu já instalei previamente, né? Não está no slide, mas está aqui. Tudo mais. Vamos para o nosso app.js? Beleza. Ah, antes disso, já estava me esquecendo. Aqui, onde eu coloquei o dev, debug, login, mongo, tá? Então, o nome do meu projeto. Aqui, no caso, vai ser o nome do projeto de vocês, que vai aparecer lá no Express. E eu mando rodar o NodeMoon. Se eu não tiver o NodeMoon, eu coloco o Node ali no lugar do NodeMoon, tá ok? Vamos para aquela configuração que eu disse, né? Então, olha só. Aqui eu tenho primeiro... Conectando com o Mongo, tá? Na minha collection test, porque a gente está testando algo, né? E aqui embaixo, eu tenho as configurações da session. Olha aqui. Aqui em cima, galera. Vamos perceber aqui que eu estou usando o client, tá? Sessions, né? Eu chamei de sessions, mas é o meu client da Mozilla lá, a biblioteca que eles fizeram, para usar sessions no Express, ou onde você quiser, no seu framework favorito. No caso do Express, ele me dá um midware, que, primeiro, eu dou o nome do cookie nessa linha, TL22, depois eu passo o meu secret, que esse secret, galera, ele é uma chave, tem que ser uma chave forte, e ele pode usar uma variável de ambiente, pode usar várias coisas. Então, prestem muita atenção nesse scraggart. Porque, através desse secret, o cara pode descriptografar o seu cookie, ok? Então, muito cuidado com o secret. Aqui é o tempo de duração. Eu coloquei 7 vezes 60 vezes 1000, que é em milissegundos, vai dar uma semana. Aqui embaixo, eu coloquei o tempo de atividade. Se essa sessão não tiver atividade durante 5 minutos, ela vai expirar, tá? Aqui embaixo, eu coloquei que é HTTP only, né? Ou seja, o navegador nunca acessa meus cookies, tá ok? Com a opção true, e esses cookies só vão poder ser acessados com HTTPS. É o que está falando na documentação, mas ele funciona com HTTP e HTTPS de uma forma bem tranquila, tá? Não se preocupe. E essa última opção, o ephemeral, ela é de extrema importância, porque ela vai deletar o cookie, caso o navegador seja fechado. Tá ok? Ela deixa uma flag lá, quando o navegador fecha, ele deleta esse cookie mesmo. Ou seja, eu não vou ter uma sessão que não expira. Beleza, galera. Eu acho que basicamente aqui, para a gente entender esse conceito aqui da session, só falta a gente falar agora que esse session, ele vai estar aqui, tá? Eu vou usar ele como um midware, app.use session, né? E eu já tenho aqui também um midware de session, que é um midware que vai olhar, que vai fazer um decorator ali em cima, né? Para verificar se o usuário está logado, tá beleza? Então, qual que é o próximo passo? A gente configurou. Vamos partir para o model. O model eu vou mostrar de maneira bem rápida aqui, para não ter muito delonga. Basicamente, eu vou pegar o Mongoose, vou criar um esquema aqui, vou criar um e-mail, vou falar que ele é único e requerido, e um password, que ele é requerido, e vou exportar esse model. Aonde eu vou usar esse model? Galera, esse model vai alcançar apenas os controllers, tá ok? Qual o primeiro controller que a gente tem que criar? Vamos para o controller de criar usuários, né? Vou abrir ele, e vou mostrar o código que eu vou estar explicando. Olha só, galera. Quem pegou as aulas de midware, provavelmente, acho que é uma aula até minha, que eu falo sobre o body parser. Então, quando eu tenho o body parser instalado, vou até mudar aqui para const, que esse user aqui não pode mudar. Quando eu tenho o body parser instalado, e eu faço uma requisição com o formulário, que eu vou mostrar o formulário daqui a pouco, né? Eu tenho esse objeto, RecBody, e ele me retorna quem? Todos os campos que vieram no formulário, certo? Vejam a aula que eu tenho de body parser, que é uma aula de express. Beleza, esse formulário meu lá, que eu vou mostrar em breve, ele vai ter um user, tá? E um user vai ter um password, um password de confirmação, eu chamei de password 2 para fins de dados, para ficar simples. Eu verifiquei, esses dois passwords são iguais? Eu posso ir lá agora, dar um user.create, né? E no dentro do user.create, que ele é uma promise, tá? A gente já está usando o promise aqui no express, beleza? A gente teve que ver falar bastante de promise, então o próprio Mongoose trabalha com promises. E eu verifico, o user existe? Beleza, se o user existe, renderiza para mim a rota que tem user detalhes, tá? Renderiza para mim a rota, não, desculpa. Renderiza para mim o user detalhes, que é um template. Vamos olhar esse template? Vamos olhar esse template aqui. Dentro da minha pastinha views aqui do express, eu tenho um template que chama user detalhes. Abri ele. Veja que ele é um template HTML, que tem um include, que include uma red, que tem um include, que include um botão de logout. e basicamente ele vai mostrar os detalhes. Esse user e-mail e esse user password, ele vem desse objeto aqui, ó. Ok? User. Porque eu estou fazendo a promise, estou verificando se o usuário existe. Se o usuário existe, eu mando renderizar esse template e eu posso ver esse template. Tem um botão de voltar lá, tá? Beleza, se tiver algum erro, vou capturar o erro aqui. Se tiver algum erro que vai dar uma exceção, eu posso pegar no catch. Beleza? E se não nada der certo, eu ainda vou ter outro erro lá embaixo no else. Tá tranquilo? Olha só. Basicamente aqui, essa função minha que eu criei, createError, que é uma função genérica que ela recebe uma resposta e um erro, o que ela faz para mim? Ela verifica se o tipo do erro, se o erro tem, dentro dele tem uma variável chamada code, e se ela está definida, né? Se ela é diferente de um defined, ou seja, ela existe, eu vou verificar o código é igual a 11.000, se ele é igual a 11.000, esse código 11.000 é quando eu tenho uma chave única no Mongoose, e o código 11.000 me diz que é uma chave duplicada, então eu não posso cadastrar e-mails duplicados. Beleza? Eu vou dar uma mensagem lá. Erro, e-mail em uso. Please use Outer, né? Outer, está certo, eu acho. E eu vou renderizar um template que chama CadUser, certo? Esse template CadUser, galera, ele basicamente é o template básico para mim cadastrar um usuário, olha só. Ele tem, vou incluir o cabeçalho, tá? E eu tenho aqui um formulário. É um formulário simples, eu não vou estar explicando muita coisa, porque acho que todo mundo aqui conhece um formulário HTML, né? E a única coisa que ele tem aqui é que ele bate no meu método post, certo? Não tem nada de mais. E lá embaixo aqui, olha, eu tenho um if que verifica se existe algum erro dentro dessa renderização, que veio lá de cima, né? Se existe algum erro, eu vou printar esse erro na tela para dar um feedback para o usuário. Beleza? Essa aula eu não posso prolongar ela muito, porque ela é uma aula que não faz parte do pacote do mimim. Ele é para entender o conceito de login, tá ok? Porque eu não vou nem usar Angular nessa aula, e não tem como você usar o Angular muito bem com esse tipo de sistema aqui, porque esse tipo de sistema é o sistema mais monolítico, tá ok? Beleza, galera, a gente pegou o formulário de creative. Vamos rodar essa aplicação para ver como que ele fica. Então, vamos lá, npm, lembra lá do npm, run dev. Vou rodar o npm, vamos ver se ele vai dar algum erro. Aparentemente não, ele rodou na porta 3.000, né? Deixa eu... É... Abri aqui. Beleza. Abri na porta 2.000. Então, eu tenho aqui, eu tenho o login e eu tenho o cadastro. No momento, a gente está vendo o cadastro. Então, eu vou clicar aqui em cadastro. Opa, deu um erro aqui, porque eu não tenho o CRF token, que eu esqueci de tirar. Deixa eu arrumar isso aqui bem rápido. Ops. Cad user. Deixa eu deletar isso aqui por enquanto. Beleza. Agora eu tenho aqui o formulário de cadastro de usuário, tá? Aquele erro, galera, porque eu estou usando aquele midword CRF token que eu vou deixar para o final da aula. Então, eu tive que deletar ele de lá. Mesmo eu comentando, ele conseguiu pegar a variável, porque eu não comentei de maneira certa lá do Expres, tá? Então, eu vou digitar aqui um e-mail, tá? No caso, está a Sir Ferreira Pompeu. Vou digitar um e-mail aqui. É webschool.com.br A senha é 1234-5678. Vou digitar a mesma senha aqui embaixo, para ele não dar erro, tá? E vou enviar. Beleza. Eu caí naquele segundo template, que é onde mostra. Percebam que a senha não está criptografada, né? Isso é horrível. Vou voltar. E agora, eu caí aqui naquela tela inicial. Se eu clicar aqui em vejo o segredo, eu não vou clicar no momento, porque eu ainda não expliquei o login. Beleza. Então, já está cadastrando o usuário. Vamos voltar para o nosso sisteminha? Beleza. Beleza. Deixa eu voltar aqui. Depois, eu vou precisar digitar. Vamos agora para o controller de login. Galera, o controller de login é extremamente simples. Por quê? Eu vou usar o Hackbody, mais uma vez, para mim, parcial que veio do formulário, tá? Muito parecido com o anterior. E eu vou usar, dessa vez, o User Find Only. Por quê? Eu preciso procurar um usuário que passou um e-mail. Eu lembro que o e-mail é único. Então, se eu procuro o usuário que tem aquele e-mail, o que acontece? Eu acho o usuário que eu quero. Aí, posteriormente, eu só preciso procurar o password. Então, não precisa de eu fazer duas buscas no banco, nem usar um, tá? E end e coisas do tipo. Então, eu fiz lá. Peguei o usuário, achei o e-mail dele. No deno, aqui, ele vai me devolver esse U. Eu vou verificar. O password, que é o que veio do banco de dados, é igual ao User Password, que veio da Bore? Beleza. Se for igual, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui o RECSESSION. Esse RECSESSION, ele não existe no Express nativamente. Mas, aquele midware que a Moseley nos disponibilizou para a gente poder usar, que eu criei lá, chamado de SESSIONS, ele me disponibiliza esse objeto. Dentro dele, eu posso vinda aqui esse usuário. Eu estou colocando o User. Ele vai pegar quem? O U, que é o usuário que veio do banco. Vamos dar esse U aqui para o usuário que veio do banco, para ficar melhor? Está muito feio, né? U barra User from DB. Vamos ver se ele não vai mudar muito. Não, ele mudou um punhado. Vou ter que escrever manual aqui. User. Vou colocar só o User DB, para ficar menos feio. Esse U está muito feio, né, galera? Não façam isso, não. Até o User DB não está muito bonito, não. Beleza. Então, User DB Password é igual a User Password? Beleza. Se for igual, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar esse User, vou dar um ToJSON para transformar ele em um objeto que eu posso deletar as coisas, para eu ficar usando o NULL. E vou fazer o seguinte. Aqui embaixo, eu vou deletar o Password da sessão. Por que eu vou deletar o Password da sessão? Porque mesmo que o cara pegue o cookie da minha sessão e consiga quebrar ele, descriptografar, o Password do meu cliente não vai estar nesse cookie. Então, isso aqui é muito importante, tá, galera? Eu vou ter que pôr aqui, ó. Importante. Vou pôr um Pzinho. É muito importante eu fazer isso, beleza? E o cara logou lá, deu tudo certo, ele está cadastrado no sistema, eu só redirecione ele para a barra, para a tela inicial. E quando ele estiver logado, na tela de sinal vai ter algumas coisas diferentes. Em contrapartida, eu já vou mostrar para vocês o nosso arquivo de rotas, que nesse momento já faz sentido. Verifiquem que nesse controller aqui, antes de eu passar para lá, eu vou falar para vocês. O cara tentou logar o Password, não é igual? Ele vai cair no Else e vai cair para o Error e vai renderizar a tela de login, que está aqui embaixo, está nesse LoginError aqui, vai renderizar a tela de login com título e uma mensagem de Error Logar. Simplesmente é isso, eu não vou dar feedback do que está errado. Só Error Logar e pronto. O cara deve ter ciência que ele digitou a senha errada ou coisas do tipo, ou o usuário não existe. Isso não é problema meu, dá um feedback direto, porque se for uma pessoa mal intencionada, ele vai ficar sabendo exatamente onde está o erro. Vamos lá. Vamos aqui para a nossa... Deixa eu fechar essas views aqui. Vamos abrir aqui o index de rota. Eu coloquei todas as rotas no index só, não façam isso para fins didáticos. Então, a primeira rota que eu tenho é a barra, ela renderiza o index. A segunda rota, barra login, ela renderiza o login. Terceira rota aqui que eu queria chegar, a rota de logout. Na rota de logout, eu usando o verbo get ali no caso, o que ela faz para mim? Ela reseta a sessão. Só isso. Ela reseta a sessão. Então, se ela reseta a sessão, ela deleta a sessão do cara. Beleza? E redireciona o cara para a barra e o cara está deslogado. Ok? Vamos olhar como está funcionando esse login, galera. Vamos lá para o nosso código. Aliás, para o nosso sisteminha. Eu vou clicar em login. Também está com o mesmo problema do CRFC lá. Eu vou ter que tirar ele, tá? Beleza. Eu vou tirar ele aqui. Vamos lá na view de login. Tá? Por enquanto, eu vou tirar ele aqui. Ops. Beleza. Vou dar um F5 aqui. Beleza. Apareceu o login. Usuário que a gente legou. Eu vou usar esse usuário que eu já criei aqui, Pompeu, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou logar. Beleza. Ele logou. Eu vejo que agora eu estou na tela principal lá. Olha aqui para vocês verem. Local 3.000. E eu tenho o Logout. E quando eu mostrei para vocês a rota de Logout, o que ela fazia? Ela deslogava. Beleza. Agora eu tenho a possibilidade de cadastrar usuários, de fazer login e de fazer Logout. E eu tenho essa rota aqui que é restrita. Que eu coloquei de veja o segredo. Se eu clicar nela, ela vai falar em valid user, 401, notarizer, uma coisa que eu pus, e vai mandar alugar. Se eu logar, eu vou poder acessar ela. Vamos ver como que funciona isso agora? Agora nós vamos entrar na parte que eu verifico se o cara está logado ou não. Vamos para o Midware. Beleza. Deixa eu fechar os controles. A gente explicou. Ah, esse índex aqui, galera. Só mostrando aqui. Eu gosto muito de fazer isso porque vocês perceberam que lá eu exporto, mas eu pego aqui no índex. Por quê? Quando eu for usar lá na minha rota, eu só importo esse índex, tá? E eu tenho acesso ao objeto aqui, ao meu controller de login, de criar o user e da lista de usuários. Beleza. Vamos aqui primeiro. Primeiro vamos ver os midwares, depois a gente volta na lista de usuários. O primeiro midwares que eu tenho é o de sessão. Esse midwares de sessão, ele é muito simples. Olha só. Está até comentado aqui o Locals CRFC Token, que eu quero colocar o token em todas as rotas, tá? Eu faço isso, mas isso não é importante. Acessam, ele verifica o quê? Se na requisição existe um objeto sessão e se na objeto sessão existe um objeto usuário. Se tiver esse objeto usuário, o que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer uma busca no meu banco de dados, verificando se esse e-mail está cadastrado. Beleza. Se o e-mail está cadastrado, o que acontece? Ele vai vir aqui no den, vai pegar o usuário que devolveu, vai dar um tojson nele, vai colocar ele na requisição, certo? Vai deletar o password, vai colocar o cara na session, tá? A cada requisição essa session vai ser renovada aqui nesse caso. E vai colocar ele no hasLocalsUser e vai dar o next. Tranquilo? Se eu quisesse fazer mais algum tratamento aqui, eu poderia colocar no callback aqui, poderia colocar um erro aqui, por exemplo, para verificar se o mandão encontra o cara e tal, beleza? Mas não é o caso, vamos simplificar. Esse midware, ele só vai verificar quando o cara está logado. Se o cara não estiver logado, ele vai cair no else aqui e vai dar o next. Beleza? Só vai passar para o próprio. O midware faz isso, né? Só lembrando lá o midware. Ele recebe um objeto de requisição, um objeto de resposta e um objeto de next. Tranquilo? Até aqui tudo bem. Vamos para o nosso próximo midware. Essa aula já está ficando muito longa. Nosso próximo midware, que é o último que a gente vai ver, o que ele faz aqui? Olha só, ele não faz nada demais. Ele só vê se... Ele verifica as mesmas coisas, né? Se o cara está logado ou não. Se o cara não está logado, ele simplesmente vai renderizar a parte do dia. Deixa eu até arrumar aqui no meu stack, que está errado aqui. Bem, eu vou deixar do jeito que está mesmo. Mas aqui está escrito errado, tá? Beleza. Feito isso, galera, como a gente usa midware? Vamos lá na nossa rota dar uma olhada. Primeiro aqui, vamos ver o alt. Olha lá. Eu tenho uma rota que chama get, no verbo get, que é restrita. Tá ok? Essa rota restrita é aquela rota lá de ler os usuários, que está ver segredo. O que ela faz aqui? Ela chama esse midware, certo? Esse midware que eu criei lá, que é o alt. E o alt só verifica. Existe uma sessão? Existe um usuário na requisição? Existe uma sessão? Beleza. Se existe um usuário, existe uma sessão? Beleza. O cara vai poder ver essa rota. Se não existe, o que vai acontecer? Ele vai ser redirecionado para uma página de erro. Vamos lembrar que no nosso app.js, eu tenho um midware aqui embaixo, que coloca a sessão em todas as requisições. Esse midware aqui coloca a sessão em todas as requisições. E esse midware aqui coloca as requisições em... Roda aquele midware que eu criei para verificar se o cara é autenticado no meu sistema. Vamos lá voltar para o sisteminha. Vamos ver o segredo agora. Se eu clicar aqui, opa, a gente já tinha visto. Usuário inválido, tá. Agora, ele me redireçou para o login. Eu vou logar. Loguei, agora apareceu diferente. Logo out e ver o segredo. Cliquei em ver o segredo, né? Está todos os usuários aqui com a senha em branco. Primeira atividade de vocês, colocar que esse botão remove, primeira atividade de vocês, criar uma rota, né? Que vai chamar aqui, ela já está aqui, barra remove, que recebe o ID do usuário e deleta o ID do usuário do banco. Detalhe. Mesmo que é para mim ver essa tela, eu tenho que estar logado, essa rota também, ela vai ter que verificar se o cara está autenticado. Se eu clicar ela aqui, ó, ela não existe. Primeira atividade de vocês. Voltar. Beleza, eu vou deslogar. Agora, vamos resolver aquele problema do CRFS lá que eu disse. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu já tenho ele importado aqui, tá? Tranquilo? Ele está importado, eu instalei o CSECSurf, que é uma implementação de um midware para express, não só para express, né? Mas funciona muito bem com express, para verificar CUPS, tá? Para criar essa segurança aqui do CRSF que a gente precisa. Eu vou descomentar aqui e agora eu vou ter que vir aqui na minha sessão, foi onde eu coloquei, no meu midware de sessão, eu coloquei aqui CSF Token, que é o seguinte. Olha, eu vou dar um console.log nele aqui para vocês verem. res.locals.csftoken. Beleza, eu vou só dar, vou fazer uma requisição aqui na página, só dar um F5 para vocês verem o que ele imprime, tá? Vamos lá. Aqui, ó, ele verificou, ele imprime isso aqui, ó, esse token, beleza? Então, se eu fizer várias aqui, ó, F5, 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 ele vai imprimir vários tokens para mim, tá vendo? Cada requisição ele gera um token. Então, veja bem, ele gerou um token. Se vem outra requisição que não tem um token, ele não aceita. Então, vamos ver o que acontece aqui, se eu chegar aqui no cadastro. Lembra que estava dando erro lá no cadastro, quando eu entrava? Vamos lá no cad user, vamos tirar esse comentário aqui. Olha só como que uso ela, tá? Vou explicar agora. Olha aqui, eu tenho esse input do tipo hidden, tá? O que ele faz? Ele só tem um objeto com o nome de underline CSRF e pega aquele token gerado, beleza? Feito isso, eu posso simplesmente vir aqui agora no meu formulário, aqui, ó, cadastro de usuário, ele está funcionando. Lembra que ele dava um erro quando estava com aquilo a comentar? Eu vou criar aqui agora, eu vou criar o josé.net.com, 123, 123 e usuário cadastrado. Eu vou voltar. Agora, eu vou vir aqui no login e vou tentar logar com o José, né? José, arroba, net.com, ups, net.com, 123. Opa! Deu um erro de token, ou seja, essa rota não tem o token. Vamos lá agora, colocar esse token nessa rota. Eu tenho aqui o login, tá? Dentro do formulário aqui de login eu não tenho esse input hidden aqui. Vamos colocar ele aqui, ó. Beleza? Coloquei aqui, né, no meu formulário de login. E vou lá tentar logar de novo. Vamos voltar, né? Vamos lá. 1, 2, 3. Será que vai logar? Eu acho que eu tenho que dar uma F5 aqui antes primeiro, dar uma atualizada, para ele recarregar o formulário, né? José, 1, 2, 3. Continuou com o erro de token. Calma aí que eu devo ter feito alguma besteira. Deixa eu olhar lá no mídia. Tá. É... Acho que eu fiz alguma besteira aqui e ele não está atualizando. Mas deixa eu voltar no início. Beleza. Vamos lá, com o Itacir mesmo. Beleza. Logou com o Itacir. Deixa eu deslogar e tentar o José de novo. Eu acho que era algum cache que ficou gravado, entendeu? José. Arroba.net.com, 1, 2, 3. Beleza. Estou logado com o José. E agora vamos clicar aqui no segredo para ver o segredo. O que é o segredo? Vai ser uma lista de usuários. Mas antes de ver o segredo, eu vou mostrar o controller. É uma lista de usuários bem rápida aqui. Está aqui, ó. Controllers. Tá. O que ele faz? Só faz um fim de aula no banco de dados. Pega todos os usuários e joga na resposta. E renderiza para mim aquele template. Tá ok? Esse controller é muito simples. Vamos lá ver o segredo que eu já tinha mostrado antes. Estou voltando aqui e mostrando o segredo com o CRFC. Está tranquilo, galera? Então é isso que eu tinha para essa aula de hoje. Os exercícios de vocês. O primeiro exercício é fazer com que o botão remove, remova usuários, se o cara estiver logado. Lógico, para eu chegar nessa tela aqui, eu tenho que estar logado. Mas olha só, percebam aqui que ele dá uma rota aqui, ó. Se eu vier aqui nessa rota e fizer isso, o cara pode deletar. Mas ela não existe ainda. Então vocês vão criar ela para mim e vão colocar permissão. Essa é a atividade de vocês. Tá ok? Qual vai ser a próxima atividade que vocês vão fazer para mim? Vocês vão vir aqui no NPM. Olha só. NPM. E vai pesquisar aqui. RealMatch CrossDomain. Tá? Vocês vão pegar para mim aqui. Não RealMatch CrossDomain, tá? Na verdade é o RealMatch. RealMatch, tá? Vocês vão pesquisar para mim esse RealMatch aqui. Tá? Que vai estar na atividade de vocês. Ele é um Midware ProExpress que ele trabalha algumas falhas de segurança, como XSS, NoSniff, NoCache e coisas do tipo. O que vocês vão fazer para mim? É uma atividade um pouco chata, mas vocês vão implementar para mim. Vão implementar esse Midware, tá? No nosso sisteminha que vai estar disponível para vocês lá. E vão implementar esse Midware para que eu tenha suporte a essas seguranças. Eu quero que vocês façam mais uma coisa, o terceiro exercício. Coloquem para mim, tá? Uma descrição do que esse Midware faz e o que ele protege. Tá ok? Então vocês têm três atividades apenas. Eu disse, galera, o que eu tenho para essa aula de hoje é isso. Obrigado a todos aí. E agora eu vou falar um pouco aí, que eu já estourei o tempo, tá? Mas eu vou falar um pouco sobre a aula. Essa aula foi um pouco rápida, porque o que é interessante para nós é o GWT, que vem na próxima semana, provavelmente na segunda, tá? Eu vou estar gravando, não sei que dia que vai estar disponível. Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todos, tá? E desculpa aí eu ter dado essa sumida, porque agora eu estou de volta e vou voltar com força total. Até a próxima aula, galera. Obrigadão. E vamos estudar que Node.js é vida, o JavaScript está bombando. E vamos estudar que não se tornou.